O que é o Negrito? 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 A madrugada O que é o Negrito? 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 O Negrito? O Negrito? O Negrito? O que é o Negrito? O Negrito? O que é o Negrito? O Negrito? O Negrito? Mas sem um dia, sem um dia O que é que tem? Meu coração for consultado Pra que, pra que? Para saber se ando errado Será difícil negar E aí, e aí, e aí? Meu coração tem manias de amor Amor não é fácil de achar Pode crer A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Vai sim! Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Seis rapazes da melhor qualidade E são meus afilhados, hein? Um, dois, um, dois, três e... É! Os originais do são! Vamos aí, vamos aí! Viva! 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 Lá vem Portela! Viva! Com o Pixinguinho e o seu altar E o altar escolhe o samba Que a gente faz E a rua vem cantar Portela, Portela! Portela! Viva! Viva! Seu carinhoso tema é oração Viva! Viva! Paralá de quem ficou, tomou devoção em nosso coração. Portela, seu carinhoso tema é oração. Paralá de quem ficou, tomou devoção em nosso coração. Vizindim, 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 é assim que a tua voz. Este dia chamava, menino bom da sua língua natal. Vindo bom que se tornou e morto, arroz de natal. Rosa e bruto, xinguinha da rosa canção. A canção bonita é como a flor, que tem perfume e cor. E ele, que era um poema de texto limpar, respeito. Vejo você que não se esquece mal, e rosa musical. E ele, que era um poema de ternura e paz. Vejo você que não se esquece mais, e rosa musical. Vindo, vizindim, 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 é assim que a tua voz. Este dia chamava, menino bom da sua língua natal. Vindo bom que se tornou e morto, arroz de natal. Rosa e bruto, xinguinha da rosa canção. A canção bonita é como a flor, que tem perfume e cor. E ele, que era um poema de ternura e paz. Vejo você que não se esquece mais, e rosa musical. E ele, que era um poema de ternura e paz. Vejo você que não se esquece mais, e rosa musical. Diga lá, Alessi, diga. Olha, Jair, uma honra, um prazer muito grande de poder participar desse especial. E dizer pra você que, alguns anos atrás, a Esparada estava sendo o maior sucesso, né? Aí, sabe aquela fase de caloura, de chacrinha, né? Fui pra lá, fui a melhor da noite, ganhei um prêmio que ajudou a Bessa lá em casa. E hoje eu tenho o prazer de cantar aqui do teu lado, Desparada. Eita, mano. Então, canta como eu vou ficar aqui, ó. Prepare seu coração Bonito, bonito Pra as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiás já fui boi Mas um dia me mantém Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade No torno de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Beleza, Beleza, Beleza Beleza, Beleza Ficareando até que um dia acordei Então não pude seguir Talente, lugar tenente E dono de gato e gente Porque gato a gente mata Tens de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar no lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Quem quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querem mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querem mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei Eu quero mandar meu abraço A todo o Brasil Que cantaram e canta essa música E ao Chitãozinho e Chororó Que me ajudaram A fazer dessa música Um grande sucesso Salve Roberta Miranda Agora também não é dona dessa música Majestade o Sabiá Que não tem reino que eu Não é dona dessa música Que não tem reino que eu Eu vou ajudar A CIDADE NO BRASIL